Aqui também falando um bocadinho sobre penteados que foi feito, que era feito antigamente na Cabo Verde, que você te resgata outra vez e vem para a moda. E você está ali também falando, bom dia, você está falando ali com Lourdes Teixeira, não é verdade? Bom dia. Lourdes Tavares. Tavares, 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 desculpa. A mim toda a gente que vem, nem você está com o Teixeira, você está com o Teixeira, você está com o Teixeira? Você está com o Teixeira? Ontem foi um artista Teixeira, a segunda-feira foi, você está com o Teixeira? Bom dia, meninas. Bom dia. Você está tudo direito? Tudo direito. A gente está falando, senhora, que é Boca Lourdes, que é o seu nome? Do lado de Salão Fato. E Boca? Elsa. Elsa. Então, não tem ali Lourdes com Elsa, vamos falar um bocadinho e resgatando, por exemplo, que esse penteado que não está considerando antigo, mas que gosta de voltar a morrer, não se tudo está usando o orgulho próprio para morrer, também é uma representatividade da nossa cultura. Lourdes, que penteado que hoje você está trazendo? Hoje, não se traz um penteado que antigamente era já usado, que é transa, mas não se tem trazendo em forma de rego. O que é que eu usei? Dos regos para gestão de tempo e também para morrer que você gosta. Para morrer antigamente, tanto para festas, principalmente adultos, usavam dois regos. Mas hoje não sabem trazê-lo de uma forma mais moderna, não sabem trazê-lo para a moda. Em vez de não trazer só no adulto, mas também não pode fazê-lo na adolescente, na jovem. Mesmo dois regos, mas com alguma modernidade, digamos assim. E que dois regos antes era usado na moda? Era para ir para evento? Era usado no dia a dia de Mujeres Capo Verdeana? Era usado principalmente para festa. Ok. Para festa, as pessoas falavam festa, que tinham muito hábito de desfrizo, se uma goce não está. Então, as pessoas se apenteavam dos regos, colocavam uma taquinha e já estavam prontas para a festa. E aquele dos regos de antigamente, goce já voltou outra vez. Mas não tem nele de forma um dos regos mais moderno. Um dos regos mais moderno, coisa que muda? Por exemplo, antigamente não tinha hábito de pôr regos só para dentro. E até em negócio não está pôr. Mas como não se trazê-lo para a modernidade, então hoje não sabemos fazer um dos regos para frente e com alguma alteração. Onde que não está fazendo para fora, sim. Com alguma alteração na maneira de fazer? Na maneira de fazer. Na estética? Sim. Na maneira de fazer, principalmente, em vez de não pôr dois, não sabemos pôr quatro hoje, mas no formato de dos regos. Ah, ok. E a moda normalmente funciona? E também que as regas ficam coladas no companheiro? Coladas no companheiro. E a alteração que não sabemos fazer para jovem é só um dos reguinhos que não sabemos entrar no meio. E já, já, para o final, nós estamos hoje a moda que está ficando. Ok. Nós estamos ficando aguardando ali para nós. Tudo é atualização daquela que é a moda ali de cabo verde que já dura, que as senhoras estão usando. E que realmente é bonito. É bonito. É bonito. E eu gosto de essa tia usada. É essa tia usada. Para moda que torna bem a moda, sim. Ah, acho que não se arresgata a cultura, né? No gato fúzio. Para moda, jovem, normalmente, está fúzio aqui, a passa, o gato usa. Então, a alteração que tem é no alongamento. Para moda, antes, não está pôr dois regos só com o nosso cabelo e essa, qualquer coisa. Mas, goste já, não está no alongamento. Pode pôr algum acessório ou não. Também, na forma de fúzio, seman flow, não está bem, pôr um reguinho na meia, só para trazer de forma moderna. Ah, só para ficar um bocadinho mais atualizado. Mas, para hoje em dia, agora, não pode usar para qualquer coisa? E sepreende também? Qualquer coisa. Pessoas de madrinha, já costumam fazer. Adolescentes também, nas suas vias de noite, estão usando. E basta, vou fazer, vou colocar acessório, de jeito que vou crer, já vou ter um penteado adequado para qualquer evento que você vai. A minha é de um somata polo, a minha gosta dele próprio, a vontade de me estar falando, é de bonito. A tampa e que ele dá, realmente, com algumas outras coisas que não está acrescentando na ele. Mas, em relação a produtos, hoje que estou usando, produtos diferentes daquilo que antes tinha também? Estou usando. Estou usando, principalmente se você não sabe, o cabelo cresce, você é em alta. E eu gosto de cozer que isso não pode fazer diferente. Antes era lavar a cabeça, mas eu ria com sabão azul, pôr a vasilina, já está. E eu gosto de, não bem ter, shampoo, massagem e outras coisas. Mas, para não fazer aquela moda ficando mais bonita, não está usando gel cola. Bom, você sabe que ele pode ser uma forma que é publicidade, mas para o nosso trabalho, que ele é que não está usando para um cabelo, parece mais bonito, um penteado. Mas, o que é que aquele gel cola está fazendo de diferente daquele penteado? E está fixa. Para fixar e para o que é? Para durar mais ou para ficar mais bonito? Para durar mais e também para o cabelo parecer mais bonito. Por exemplo, imagina se não tem uma pessoa que tem um cabelo crespo. Que a hora que não faz de terminar o penteado, é que fica tão bonito, para a moda é crespo e está dura que chinta. Mas, usando aquele gel cola, acho que qualquer tipo de cabelo está fazendo e fica bonito. Então, quanto gel que está a servir? Outro gel está a servir mais, tipo, mais para fitagem, dedo liso ou alguma outra moda. Mas, já para trança, não está preferindo usar aquela, para fixar mais e também para o cabelo ficar mais bonito, mais sentado. Aham, mas que outro tipo de moda também, que pode ser que aquele que você está fazendo hoje, que normalmente já torna resgatado. Resgatado. Principalmente aquele que não se chama de afro hoje, que tem o cabelo bravo na tchada, a minha leão cuida minha olhinha em ventana, banheira para tomar banho, não foi, peraí, logo um põe um elástico para baixo, não se sente chique. Muda. Que ali também não tem que a moda goste, mesmo o cabelo natural, não pode fazer uma abertura no meio, ou para o lado, bocaça para qualquer coisa, não faz beber, também já está. Que é um cabelo natural. E como é que eu vou botar a Flávia lá na casa, que é Lourdes da Flávia lá na casa? Para algum alguém que normalmente por Itachi, mas aquele penteado ali, é meio antiquado, ah, é que é fixe, é que é bonito, como é que eu vou botar a Flávia? O que eu vou botar a Flávia é, mas, independentemente do que é que está na moda, a norma tem que estar de bem conosco, moda conosco. Para morrer com a Flávia, eu também falo, oh, tem alguém que eu sou uma Flávia, oh, a boa boa idade, aquele penteado lá, aquele cabelo lá. Eu não sei se sente direto, sim. Não sei se sente. E tudo e qualquer pessoa que se sente direto com ele, é tadera e a moda. Principalmente os que nunca têm trabalho, cabelo natural. Que liberdade. Está na moda, sim. Desresgata e o cabelo natural. Como é que você coloca hoje? Desresgata e volta a assumir cabelo natural. Bom, aquele intátima é um ganho para a cultura, é um ganho para o Cabo Verde, é valorização de quem é de nós. Para morrer, tipo, nunca dura com o salão, mas a gente tem só 16 anos com o salão. Então, antes ainda tinha mais trabalho. Isso, acho, se alguém mais antigo que mim. Não, mas aquele é tio. Melhor que não sou outra forma de 16 anos, que é tio, não sou a licença da bênção. Meu Deus, tanto que é tio um tom. É uma estrada, né? É um longo caminho, um caminho que acredita com a tua experiência. É, graças a Deus. Sim, e nosso cabelo que não conche também, que é verdade. É. Também queria perguntar, ou também a outra chega de fazer que é estranho no salão ou normalmente o que está a fazer? Não está a fazer, só que na minha salão, a nós temos três funcionários como quatro, mas não tem áreas diferentes. Não tem um que manicure, não tem um gordoso na área de cabelo e também que unha, mas a mídia aqui ainda fazia esfrizo, corte, hidratação, fitagem, dedo liso, não está a fazer só cozer também. Cozer, não está a fazer maquiagem e outras coisas. Mas já diário, o cabelo é esse. Aham, e ele não tem mais um. E eu gosto de encrevar a colombocadinha. Ok. Normalmente, quanto tempo que está a fazer aquele penteado ali? Aham. Para fazer ele? Um tempo que você precisa trabalhar, um minuto. Aham, se alguém quiser pedir esse penteado, quanto tempo que você está a fazer ele? Que está a durar? Normalmente, umas horas assim. Uma hora? Uma hora. Talvez uma hora. 40, 45 minutos. 40, 45 minutos. Hoje é um penteado muito rápido, que você consegue fazer muito, muito rápido na casa e é bonito também, que pode ser usado para qualquer evento. Também deixe a minha Oslita termina esse penteado, que depois eu vou fazer mais para frente no programa, para não haja qualquer resultado de tudo esse resgate, de tudo esse resgate, a moda antiga, os que estão usados na casa verde. O salão, o salão foca, está ali no show da manhã e já não tem tempo de espiar cabelo se já termina. Não sei se esse penteado já está pronto, já termina a própria. Era o penteado, Lourdes, já está ali com o nosso modelo, que já está tudo feito, esse cabelo. Lourdes, e mais o mesmo nome, só me lembra? Elsa. Lourdes e Elsa. Elsa já termina de fazer o penteado e, afinal, eles têm uma rectificação para esse penteado, que Lourdes ainda gostava de passar a palavra, que falava sobre as rectificações que falava. É, e se eu não falo, que ele não se fazia em forma de quatro, mas ela, enquanto não se está falando, aproveita e bate a fase para morrer antes de não vermos falar sobre gestão de tempo. Então, é um bocadinho ansiosa e ela também não fica na doze mesmo. O que é melhor para morrer otimizar tempo e é que ela que está conseguindo fazer menos tempo que para não poder apresentar a nossa lá na casa. É. Mas e fica bonito. Obrigada. E este é o rei de campeões. Os morelos podem dar a volta, só para não haja esse cabelo. Lavando, dando uma volta. E que ele é aquela moda que antes está considerada, que hoje, não pode dizer que a Flamia faz parte da cultura capo-frudiana, que nós mulheres está fazendo. Que se me lhe ouve? É, e está fazendo parte da cultura capo-frudiana, também se manuflava no início, não trazê-la de forma mais moderna. Como a de cima notou já antigamente, há pessoas adultas, a maioria que está usava ela. Mas gosto, com essa modernidade ali, que é naquele doze reguinho ali, que é no acessório, que é no alongamento, também cor, como esse cabelo um bocadinho castanho. Sim. Então, eu vou trazer um cor também, que fica igual até a ponta. Então, é isso. Com o penteado ali, desde que a pessoa se sente tranquilo com ele, então é em qualquer lugar. E só para uma pergunta a nós, Morel, então te chamo pelo microfone. Só para, como é que você sente? Bonita. Você sente bonita? Donar, mais uma volta lá. Nós hoje é o penteado, que é uma atualização de penteados antigos, que não tinha ali na Cava Verde, que nós mulheres estão usadas. Está num formato mais atualizado, um formato que qualquer um de nós hoje em dia está usando, desde adolescente, jovens, alguém mais grande, e até serve para qualquer ocasião. Muito agradeço a senhores presença ali. E muito espero uma próxima visita também, outra vez, quando eu falo de outros temas e de outros amoros também aqui no Corre de Santa Faz. Se Deus quiser. Muito obrigada. Só uma falta que eu te agradeço. Obrigada.